Capítulo 3, Os 4 Animais Bom, nós vimos primeiramente os 24 anciãos, vimos que a sua simbologia está ligada provavelmente aos salvos do Antigo e do Novo Testamento, ok? Agora vamos ver esses 4 animais que acompanhavam os 24 anciãos. Apocalipse capítulo 4, versículo 6 diz E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono quatro animais, cheios de olhos, por diante e por detrás. O mar representa grande multidão. A mesma expressão aparece em Apocalipse 15, versículo 2, representando os arrebatados e os que venceram a besta durante a grande tribulação. Será um texto que nós estudaremos mais à frente, mas vamos observar para interpretarmos esse mar de vidro que havia diante do trono. Apocalipse 15, versículo 2 diz E vi um como mar de vidro, misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam juntos, junto ao mar de vidro, e tinham as arpas de Deus. Então, aqui são como que duas multidões, dois grupos. O primeiro mar de vidro, que eu coloquei ali em interpretação, refere-se certamente aos salvos arrebatados, antes da grande tribulação, a igreja arrebatada antes da grande tribulação. E a segunda parte representa aqueles que saíram vitoriosos da besta. Bom, a besta está agindo durante a grande tribulação, e da sua imagem, do seu sinal, e do número do seu nome. Então, eles resistiram, nesse caso aqui, resistiram até a morte, ok? E elas estavam juntos do mar de vidro, e tinham as arpas de Deus. Então, por que elas estavam junto ao mar de vidro? Porque o mar de vidro, sendo os salvos arrebatados, ok? Eles já receberam corpos incorruptíveis. Porque eles morreram e ressuscitaram, receberam corpos incorruptíveis. Mas aqueles que saíram vitoriosos da besta, eles só vão receber os corpos incorruptíveis no final da grande tribulação. A grande prostituta está assentada sobre nações representadas também em mar, em muitas águas. Em Apocalipse 17, versículo 1 e versículo 15 diz, Então, o mar, normalmente, aparece essa simbologia. Jesus Cristo disse que haveria pavor das nações por causa do bramido das ondas do mar. Provavelmente, Jesus está falando de quê? Exatamente das nações entrando em guerra ou vivendo rumores de guerra. Como nós estamos vivendo nos dias de hoje, o risco de guerra entre Estados Unidos e China, está havendo uma guerra comercial, poderá chegar a uma guerra de bombas sendo tacadas em um ou outro. Nós não sabemos até onde vai a ambição desses países. A China quer assumir uma posição no mundo de ser tão poderosa quanto os Estados Unidos, está trabalhando para isso. E os Estados Unidos trabalhando contra. E outros países, né? Coreia do Norte, nós já vimos aí risco de guerra entre o Paquistão e a Índia, entre o Irã e o Iraque, o Irã também com os Estados Unidos e sempre aquelas batalhas contra Israel, né? E destas nações, representadas no mar, sobe a besta para auxiliar o dragão na perseguição ao resto da semente da mulher. Aqui eu vou pedir atenção a vocês, para você observar na sua tradução, porque algumas bíblias, elas seguem o capítulo 12 de Apocalipse até o versículo 17. Algumas bíblias têm o versículo 18 também, sendo que o versículo 18 não é que ela está acrescentando. Ela tira uma parte do capítulo 13 de Apocalipse e coloca como o versículo 18 do capítulo 12. Por quê? Explicando para vocês. Existe uma confusão, principalmente na tradução revista e corrigida. Nós leremos, vocês vão observar que o capítulo 13, versículo 1, na versão corrigida ele diz E pus-me sobre a areia do mar. É um consenso hoje que essa tradução está errada. Na verdade, o dragão está perseguindo a mulher no capítulo 12 e no capítulo 13 o dragão põe sobre a areia do mar. O dragão aqui se põe sobre a areia do mar e ele vai receber o auxílio de duas bestas. A besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Então eu coloquei aqui a tradução que já corrigiu isso, a versão corrigida. Eles têm uma preocupação muito grande em fazer uma alteração de uma tradução e acabar a tradução sendo rejeitada pelo povo. Mas nesse caso aqui é um consenso dos tradutores, dos especialistas em grego, que realmente quem se põe sobre a areia do mar é o dragão e não o João. Então a leitura da versão revisada diz assim, capítulo 12, versículo 17 E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus e mantém o testemunho de Jesus. Capítulo 12, versículo 18 E pôs-se, ou seja, o dragão está perseguindo a mulher e ele se põe sobre a areia do mar. E pôs-se sobre a areia do mar. O capítulo 13, versículo 1, nessa versão revisada. Então vi subir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças, e sobre os seus chifres dez diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmias. Bom, então observe que essa besta, ela sobe do mar. Então o mar, ele está representando povos, multidões. No nosso caso aqui, no capítulo 4, ele está representando uma multidão de salvos. Apocalipse 16, versículo 3, diz Então, esse pode ser um simbolismo dessas nações que estão aderindo à besta. Aqui no capítulo 4, essa multidão representa os salvos diante de Deus. Não parecem aguardar a ressurreição, parecem salvos ressuscitados. E aqui eu vou novamente fazer referência àquela questão do arrebatamento da igreja. Ele já aconteceu quando começa a grande tribulação? Tudo indica que sim. No máximo, o arrebatamento tem que acontecer no meio da grande tribulação. Nós veremos isso mais à frente. Então, para aqueles que acreditam que o arrebatamento só acontece no início do milênio, e aí tem igrejas que estão defendendo esse ponto de vista, e colocando até como sendo um absurdo acreditar num arrebatamento pré-tribulacionista. Nós veremos que não é absurdo.